Eu estava lá no céu, de todos os alunos, no trono de glória E na sua parte, de estação, eu fico querido, eu estava contigo Você vai me ensinar, meu Deus, pra salvar-me É porque eu te vendo, a luz pesada caiu, é porque eu te vendo, a porta do meu É porque eu te vendo, eu fiz você nesse lugar, eu quero que seu amor me brilho Eu sou o meu rei santo que nem sempre sei, eu sou o meu rei santo que nem sempre sei Eu sou o meu rei santo que se me feriu, eu tive sua culpa e coloquei Obrigado.